Bom dia pessoal, tudo bem? Pelo menos para mim aqui é bom dia, são 4 e 26 da manhã, acordei às 4 horas e hoje eu vou mostrar para vocês como é a rotina de um piloto executivo desde o momento que ele acorda até o retorno para casa, porque hoje nós iremos fazer um voo de Rondonópolis no Mato Grosso para navegantes em Santa Catarina, é um voo de 1.300 km de 2 horas e 15 de duração e nós vamos então sair de Rondonópolis, nossa decolagem está prevista para 7 horas da manhã, agora então são 4 e 27, acordei às 4 horas da manhã e nós vamos decolar às 7 horas aqui de Rondonópolis no Mato Grosso, iremos deixar os passageiros lá em navegantes Santa Catarina e retornar ainda para Rondonópolis no mesmo dia, então nossa previsão é por volta de meio dia e meio nós já estarmos de volta aqui no Mato Grosso, é um voo onde iremos atravessar os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e chegando em Santa Catarina, então vocês vão acompanhar toda essa rotina, tá bom pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Trentini, hoje começando de madrugada. Bom, eu já faço o seguinte, aqui em casa para não acordar então todo mundo e não atrapalhar ninguém no quarto, eu já deixo o meu uniforme, né, todas as coisas que eu vou precisar vestir, eu deixo aqui no escritório, então acordei hoje, por exemplo, como eu falei, às 4 horas, tomei um banho, vim aqui para o escritório e vou me arrumar aqui para não atrapalhar a galera aqui em casa. Eu deixo a mala aqui no cantinho, então tudo o que eu preciso está aqui, me arrumo aqui no escritório. Bom, agora então, já terminei aqui de me arrumar e vamos tomar um café da manhã. Agora são 10 para 5, então estou aqui na cozinha de casa e vou preparar um café da manhã. nada muito elaborado aí, só, meio rápido mesmo, também para não comer muito antes do voo, né, não vai ser um voo aí de 2 horas e 15 para ir, mas 2 horas e 15 para voltar, então também não vou comer muito não, mas uma coisa rápida aí pelo menos para a gente conseguir se manter. E aqui já tem gente me esperando, né, do lado de fora, eles escutam o meu movimento dentro de casa e já estão querendo entrar, hein. E aqui, olha, seguros, olha, calma gente, já vou abrir para vocês. Bom, enquanto estou com o café também, eu já aproveito e olho a meteorologia, então, pego o celular aqui e já vou dando uma olhada no nosso cenário geral, como é que está. Florianópolis está com, por exemplo, uma referência, né, próximo ao navegante, então, Florianópolis está com nuvens esparsas a 4.300 pés, temperatura 22 graus, ponto-tervalho 19, e sem previsão de tempo ruim no TAF, vamos ver se navegantes já saiu, navegantes também já temos o nosso metálico, nosso destino, está com visibilidade igual ou superior a 10 quilômetros, nublado 2.500 pés, 22 graus de temperatura, ponto-tervalho 20 graus, também sem previsão de tempo ruim no TAF, para o horário da nossa chegada, da nossa saída. Então, vou dando uma olhada aqui no panorama geral, também olha a situação de raios, está tendo raio na rota, como é que vai ser o vento previsto em rota, e aproveito e leio também notas e demais informações necessárias aí, para essa nossa etapa de hoje. Bom, agora são 5h10, terminei de tomar café, eu gosto de vir aqui fora, pegar um ar, e também olhar as minhas plantas, o meu hobby quando eu não estou voando nem editando vídeo, gosto de cuidar das plantas aqui de casa, a maioria delas fui eu que plantei, então, tem bastante verde aqui, eu gosto de vir aqui fora e ficar um pouquinho aqui, olhando elas, ver como é que elas estão, então, esse é um dos meus hobbies aqui, é a jardinagem aqui em casa. E aí Tchau. 5h13, o Carleto vai me buscar aqui às 5h45, vamos aproveitar e dar uma olhadinha melhor aqui na meteorologia e vou mostrar para vocês alguns dos sites que eu olho antes do voo. Bom, aqui então eu vou olhar o Aeroweather, já virou a hora e vou dar uma olhadinha então como é que estão os metades mais recentes. Bom, eu esqueci de falar para vocês lá no início do vídeo, hoje é dia 26 de dezembro, ontem foi Natal, então ainda temos as nossas árvores aqui. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo bem depois porque até eu levar o tempo da edição, amanhã eu estou saindo de férias, então vai demorar um tempinho para editar. Tá bom, mas vamos ver aqui ó, navegantes continua com 2.500 pés, porém agora não é mais dublado, agora são nuvens esparsas a 2.500 pés. E tudo certo, vamos ver então Floripa, Florianópolis está com poucas nuvens a 4.300, então vamos ver que as condições cada vez melhorando mais. Além disso, eu vou dar uma olhadinha na parte de raios, então veja aqui, abro o rindate, não tenho raios na minha rota, muito bom. Além disso, eu vou conferir com a imagem aqui do underground, vou pegar e dar uma conferida aqui no underground. Aqui ó, nenhuma frente entrando, tudo legal. Vamos ver a parte de vento como que vai estar também. Então eu abro o windy e venho aqui na parte do flight level. Opa! Invertei a mão aqui, senão vai ficar complicado. Vou colocar aqui no 390, então analisando o windy, eu vejo que eu vou ter vento de proa aí na minha etapa de ida. E na volta, um belíssimo vento de caldo. Então, esses são os principais que eu gosto de analisar, mas tem vários outros também para ser analisados. Ah, e também vejo a questão dos sigmets aí eu vejo pelo site do Novo, vou mostrar para vocês aqui. Aí no site do Novo, eu vejo a parte de sigmets, mas eu não tenho nenhum sigmets aqui na minha rota, somente na região litorânea aqui, mais do nordeste mesmo. E aqui é o norte, aqui eu tenho algumas formações de thunderstorms, mas na minha rota está tudo bem tranquilo. 10 para 6 e chegou o Gustavo Carleto. Então, vamos lá. Olha o que esses gatos fazem com o meu carro. Você viu o Gustavo Carleto? Olha o que esses gatos fazem com o meu carro. Bom dia, vamos por aqui atrás. Gustavo Carleto aqui. Bom dia, turma. Isso aí, então vamos lá. Iniciar mais um dia. Gustavo sempre é o nosso motorista da rodada. É, Gustavo. É isso aí. A rodada tem sido assim por quase cinco anos. Não. Último aninho aí. Já revisamos. É, já revisamos. Mas é isso aí, galera. Então agora indo para o aeroporto. Aqui são mais vinte e cinco minutinhos mais ou menos de carro. Até o aeroporto de Romanópolis. São vinte e poucos quilômetros. E o horário de decolagem estão previstos para sete horas. Como eu falei para vocês. Um voo aí de duas horas e quinze. Vamos lá em Santa Catarina. Deixar os passageiros. Voltamos para Romanópolis. Provavelmente por volta de meio dia e meio. Estaremos aqui. Hoje dia vinte e seis de dezembro. Amanhã dia vinte e sete. Estaremos de. Férias. Férias, né. É. E aí. Amanhã então. Férias. Nosso último voo aí do ano de dois mil e vinte e um. Hoje. Vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo já em dois mil e vinte e dois. Porque. Como eu estou saindo de férias. Volto só. Nos trabalhos de edição ano que vem. É. Lá pelo dia doze de janeiro que eu estou voltando. Aí com certeza vai ter mais voos. Até eu conseguir editar esse vídeo aí. Vai demorar um pouquinho. Mas. Acho que vocês vão gostar. Porque. Mostrando a rotina aí. Desde que. O piloto executivo acorda. Até o momento dele. Fazer todas as etapas do dia. E retornar para casa. Beleza galera. Vou mostrando as imagens para vocês aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Então aí pessoal, os passageiros chegaram, já está preparado o Gustavo, preparou aqui o pop-it, não consegui mostrar toda a preparação para vocês, mas está tudo preparadinho já no painel da aeronave, os passageiros já chegaram, nosso take off data card preenchido, vou colocar a câmera aqui para vocês então e mostrar agora um pouco da nossa operação de voo. E na volta eu vou conseguir mostrar mais coisas para vocês, porque agora como os passageiros aí estavam na iminência de chegar e a nossa volta é vazia, vai ficar mais tranquilo de mostrar a volta para vocês, tá bom pessoal? Sejam bem-vindos à guarda aí do Papalima Romeo. Ok então, vamos lá pessoal, decolar aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, com destino a nave gancho, nossa primeira etapa do dia, 2 horas e 15 prevista, um pouquinho mais hoje pois teremos vento de broa, então vai demorar um pouquinho mais. Vamos fazer agora então o nosso briefing de decolagem. até 70 nós, abortando por qualquer motivo, antes de 70 e nossa V1 que é a de 112, abortando por fogo no motor, falha no motor, perda de controlabilidade, colisão com pássaros ou qualquer outra emergência julgada necessária após 112, prosseguiremos rodando com 112 também, subindo com 113 até 1.000 pés que serão 2.500, telanato será feita após memória e itens e demais checklists. Manutenção, tudo ok, meteorologia, ok, quer dar uma olhadinha então, agora? Estou tudo ok, está ok, tudo ok então, e notas, nada significativo? Significativo. Beleza, tudo certo então para a nossa decolagem, vamos decolar aqui da pista 2.0. Takeoff, ok. Para a coordenação em Rondonópolis, o papá, Romeu, papá, Lima, Romeu, está alinhado na 2.0, vai iniciar a decolagem. Power set ATR Green Air speed alive Air speed alive E 70 knots Acheque One Rotate Positiva de cair, de volta De volta De volta Coordenação em Rondonópolis, Papá, Papá Lima, Bravo Mike, incêndo o taxi para o ponto de queda 100 pass, autopilot, flight level change, 200 nós Autopilot, flight level change, 200 nós 2 mais 11 Eps, up e continuous climbing Eps, continuous climbing Para a coordenação em Rondonópolis, o Papá, Romeu, Papá Lima, Romeu, fora do solo ao 5-8 Livrou o eixo de decolagem com curva esquerda, magnética, Ono 7-6 Ascensão 3-7-0, destino é navegantes, Papá, Lima, Romeu E aí, after take-off checklist Landing gear lever, up no lights, flaps, zero, thrust levers, altimeters Vamos pôr o padrão já Então, 3-13, e o damper, damper está on Icing conditions, negativo E flight director E aí, after take-off check is completed, vou chamar o centro amazônico Ok Icinga a rádio na secundária Centro amazônico, Papá, Romeu, Papá Lima, Romeu, bom dia Canal 1, 2, 3, 3, 1, 2, 5, 8, 5 Tá chamando de novo? Papá, Romeu, Papá Lima, Romeu, muito bom dia, bem-vindo comandante, é um prazer ter o show conosco Rondonópolis, Serra Brava, November Fox, 135 final. Muito bom dia do Papalima Romeu. A gente vai no nível final 370 para destino Serra Brava, November Fox. Vicente, li Papalima Romeu, código do centro é o 6732, 6732, acione por gentileza. Acionado, 6732. Ó pessoal, cordial hoje, hein? Ok. Papalima Romeu, confirmar o final 350. É 370, senhor, 370. Final 45 a subida, após autorizado 370 final, Papalima Romeu. Autorizado 370 final, muito obrigado, um abraço, Romeu. Então pessoal, então é isso aí agora, a gente faz nossa subida para 37 mil pés e vamos trazer imagens aí ao longo da nossa rota. Como eu falei para vocês, nesse voo a gente cruza a parte do estado do Mato Grosso, após Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, chegando em Santa Catarina, voltando tudo ainda hoje, chegando em casa para o almoço. É isso aí pessoal, até daqui a pouco com as imagens do nosso voo. Estou aqui navegando, seu papá, Romeu, papalima, Romeu, estabilizado no R-Nave da 07, no Zulu. A gente perdeu contato com o controle Floripa, mas estamos estabilizados. Gente, vamos informar, papá Romeu, papá, Lima, Romeu, bom dia, autorizado o pouso, o vento 060 grau, 1-0-0-0-0-0. 1-0-0-0, autorizado o pouso no 07, o papalima, Romeu. Lima, Bravo, Mike, decolou 2-1, no chame controle, 1-9-9-5. 1-9-9-5, Lima, Bravo, Mike. Pássaros, cuidado, fique atento. Repetve capturado, atitude de arremetida é 4.000. Ok, checklist. Before landing checklist, seu damper. Damper ainda on. Landing gear lever, on 3, green, flaps, full. Airspeed. The F-Nave da 07. Ok, before landing checklist completed, o pouso está autorizado. Fazer arremetida comigo, toga button, toga power, recolhe 2 posições de flap, landing gear up. Eu prossigo com o modo lateral, autopilot, flight level change. 1-0-0. 1-0-0, positivo. Passos a cima. 500 Autopilot Minimums, minimums Otopilot Minimums Bastante pássaro, bem na cabeceira, né? Pois é Papalimã Romeu, solo aos 2-5, seguindo em frente, livre pelo Abravo, atenta o chamado do balizador Bravo Papá Romeu, Papalimã Romeu, vai para a Poli Sente, escolha as instruções do balizador Ok, sente Isso aí, o Teixeão 10 ali Aham, bonito, né? Está bonito Muito grande Papatango Oscar, uniforme Sierra Fórmula, ajuste 1-0, 1-0, reporte, tomando proa de Bruce Sente, o Oscar de Francesca está livrando pelo canto do morcego, tomando proa de Bruce Tem atenção para o 800 pés, mantendo a faça neta Estou aí, o Alfa Bravo Vitor, pronto pro táxi Papá Romeu, Alfa Bravo Vitor, Sente, atento a aeronave ingressando no Pátio 3 Está livre táxi até o ponto de espera da Alfa, reporte pronto para ingresso Livre táxi até a Alfa, o Alfa Bravo Vitor, obrigado Informo que o controle modificou sua saída, agora será a Quietude Uno Charlie O Alfa Bravo Vitor vai ser a Quietude Uno Charlie, o Alfa Bravo Vitor vai táxiando até a Alfa Um abraço, Rodrigo Um abraço, até mais Pousamos agora então aqui em Navegantes, Santa Catarina Deu aí aproximadamente 2 horas e 25 de voo, devido ao vento de proa E vamos preparar então a aeronave, reabastecer, pra já voltar de imediato pro Mato Grosso Um dia bem bonito aqui Céuzão azul, quem tá na praia, nada melhor né Estamos aí ó, nossa Lávio Papalimão Romeu A torre do aeroporto de navegantes ali atrás Gostadinho aqui Olha galera, obrigado por acompanhar mais um voo aí E aí Gustavo, animado pras férias já? Opa, bom, férias nos fazem bem também ver a família, descansar um pouquinho Mas é o suficiente pra dar saudade de voltar a voar já né É, é, é isso aí Agora é dar água aí pro bichinho, encher o tanque dele e botar na pro do Mato Grosso de novo É isso aí Fala Mestre, beleza? Tudo bom? Bom é? O que é isso, todo banheiro ele já atrasa a chave aí Faz esse filtro aí, tá? Bom? Beleza? Valeu A operação hoje ela é bem agilizada, então não vou conseguir mostrar pra vocês todos os preparativos aí do painel O objetivo desse vídeo é mostrar mais um pouco da rotina de como que é um voo desses quando a gente sai de casa Vem aqui pro sul por exemplo e volta pro Mato Grosso ainda tudo no mesmo dia, ainda na parte da manhã Então o objetivo é mais mostrar essa rotina do piloto E essa operação agilizada também que o... A gente, como a gente falou, transição de férias O Gustavo vai chegar em casa, vai chegar em Roma Lopes, vai montar na viatura E botar pro sul ainda, vai até Campo Grande hoje né Gustavo? É isso aí, tem mais alguns KMs pra fazer Hoje o dia vai ser função de viajar Isso aí É, então a gente tá agilizando aí pra fazer esse retorno aí Pro Gustavo já pegar a estrada hoje ainda Tem um plano de voo pra Serra Brava Romeu Delta no 380, cópia? Ok, a sua transmissão tá com clareza e intensidade 2 Cheque o equipamento rádio, já lhe chamo para a quadra Ok, ciente, como escuta agora, como recebe o Palimão Romeu? Agora melhorou um pouco a intensidade O Papalimão Romeu, ok O nível de voo é o 380, cópia 3604 E o 2901, nómada 3500 A atualidade do Terra Brava Romeu Delta no nível de voo é o 380, cópia 3602 Ele foi aprovado aos UNTRJ, 3902 E 1099, 1901 Estou devendo isso correto, o Papalimão Romeu pode se preocupar 可能 Pega mais uma água para a gente quente. 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 torno, decolamos de navegantes a 56 minutos atrás e acabamos agora de cruzar a divisa do estado do Paraná com São Paulo, ingressamos agora no estado de São Paulo, passando já próximo aqui a Presidente Prudente e em mais alguns minutos a gente já vai estar cruzando então a fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. O voo da volta está sendo mais rápido por uma componente de cauda, nós estamos com uma ground speed de 388 nós em relação ao solo, estamos mantendo o nível 320, a nossa tour speed 364, o retorno está sendo bem rapidinho, o nosso pouso está estimado para horário local no Mato Grosso, meio-dia e 5, então nós saímos, decolamos, era 7 horas da manhã, horário local do Mato Grosso e fomos em navegantes, Santa e Catarina e meio-dia e 5 já estaremos pousados de volta no Mato Grosso. Veja aí que a aviação, ela realmente encurta aí muito as distâncias, são trechos aí consideráveis que agilizam bastante a vida de quem dispõe aí de um jato executivo, isso que o FENOM-100 ainda tem, as velocidades ainda não são comparáveis a jatos aí de alta performance, como o FENOM-300, um CJ-4, um Learjet, já quebra bem o galho, né? Então é isso aí, agora daqui a pouco estaremos ingressando no Mato Grosso do Sul, em seguida eu vou mostrar para vocês as imagens da represa aí do Rio Paraná, quando a gente cruza o Rio do Rio Paraná e ingressa então no Mato Grosso do Sul. É isso aí galera, um dia muito bonito hoje, a gente já vista algumas formações aí ao longe já começando a evoluir verticalmente, mas no geral um dia bem tranquilo de se voar na nossa rota aí, nenhum desvio e daqui para frente a gente está enxergando que pouquíssimas nuvens aí na nossa proa aí, para o estado do Mato Grosso. Então vejam aqui, nós estamos no nível 320, velocidade de 392 knots de ground speed, temperatura externa de 36 graus abaixo de zero, passamos 13 dentes prudentes já e logo estaremos no Rio Paraná, ingressando no estado do Mato Grosso do Sul. Lá na frente a gente já consegue ver o Rio Paraná, é meio ruim de ver o parabrisa assim para frente porque ele é eletricamente aquecido, então acaba deformando um pouco a imagem do parabrisa frontal aqui, mas aqui na lateral, tirando o reflexo aqui, a gente está queimando a gente consegue ter boa visibilidade. Base um dia bem tranquila de se voar realmente. Aqui nós temos a cidade então de Presidente Epitácio, na margem pertencente a São Paulo, o Rio Paraná, acaba ficando meio ruim aqui de desfocando toda hora por causa do reflexo aqui no vidro, galera. Aqui na margem esquerda então a gente tem a cidade de Presidente Epitácio e na margem direita o estado do Mato Grosso do Sul e aqui a ponte que liga os dois estados. Apenas reflexo aqui por causa do sol mesmo acaba tirando um pouco da qualidade, o foco acaba se perdendo um pouco aqui, mas está aí o Rio Paraná, a sua beleza enorme. Nós temos agora uma hora e trinta e cinco minutos voados já e dentro de sete minutos nós já vamos iniciar a nossa descida então para a altitude de tráfego de Rondonópolis. Hoje bem rapidinho essa volta aí, hora e trinta e cinco e já vamos iniciar a nossa descida para o tráfego em Rondonópolis e vocês vão poder acompanhar o nosso pouso em Rondonópolis. A gente vê aqui, a respeito da nossa descida, aqui é o nosso top of the center, então nessa posição do mapa a gente vai iniciar a nossa descida e aqui quantos minutos faltam para iniciar a nossa descida. Então seis minutos a aeronave vai iniciar a nossa descida nesse top of the center. Então é tudo já calculado automaticamente aqui pela aeronave porque a gente informou que em Rondonópolis nós queremos estar a três mil pés, na verdade cinco milhas antes de Rondonópolis a gente já planeja estar a três mil pés. Então a aeronave com essas informações, ele já calcula o ponto ideal de descida para a gente e nos diz dentro de quantos minutos a gente vai iniciar a descida. Aqui a gente deixa armado o vertical path e aí vai aparecer um glide aqui e ele vai fazer a descida automaticamente desse glide. um rápido! Se o vídeo nos vemos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.